Atenção, a Polícia Civil está em diligências para cumprir mandados de prisão. Atenção, lembra daquele caso do motorista do aplicativo Uber que foi encontrado morto em São Cristóvão? Vocês lembram? A gente trouxe aqui detalhes do caso em primeira mão, inclusive. A qualquer momento, o desfecho desse caso pode acontecer, mas por questão de segurança, e a pedido da própria Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil não vai passar nem a gente mais detalhes para não prejudicar a atuação dos agentes envolvidos na apuração. Mas a gente está acompanhando esse caso desde o início. Lembrando o caso, a Polícia Militar localizou no mês de maio um gol com placa no município de São Cristóvão. Placa daqui. O proprietário do carro, o motorista de aplicativo do transporte, foi identificado como Lucas Pasolini Santos Bezerra, de 26 anos. Estava desaparecido e o corpo dele foi encontrado morto. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. A gente trouxe detalhes desse caso. Teve suspeitos que foram presos. A investigação continuou. A gente cobriu todo o período de 30 dias do inquérito, foi renovado o inquérito e agora os agentes da Polícia Civil estão num caminho que pode prender a qualquer momento, para ter um desfecho a qualquer momento deste caso.